Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês até quando a loja de essências azuis vai ficar disponível no cliente e os presentes por essência azul. Agora que para o vídeozinho é bem simples, você clica aqui na parte de loja, quando você clicar na parte loja vai aparecer esses slides aqui e tem um slide número 2 falando o seguinte gaste suas essências azuis em brindes únicos até dia 26 de maio de 2021 às 5 horas. Então até dia 26 de maio de 2021 às 5 horas vai ficar disponível a loja de essências azuis para você comprar as cromas por essência azuis, ícones e todos os conteúdos da loja de essências azuis. E para os presentes é muito simples, você clica na central de presentes, quando você clicar nela você escolhe o amigo e aí você pode escolher habilite um ícone misterioso para um amigo com essência azul ou habilite uma sentinela misteriosa para um amigo com essência azul. Você pode ou presentear um amigo ou pedir para um amigo te presentear um sentinela misteriosa ou ícone misterioso até o dia 26 de maio às 5 horas na loja de essências azuis. Com relação à volta dos presentes no Loozinho, não temos previsão, parece que não vai voltar nunca, já tem mais de meses aí, já vai fazer quase ano que os presentes não voltam no Loozinho, mas pelo menos agora vai ter presente por essência azul na loja de essência até o dia 26 às 5 horas. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo bem curtinho e se vocês gostaram desse meu vídeozinho, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue as redes sociais do canal que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram e a Twitch. Na Twitch eu faço live quase todo dia às 8, 9, 10 horas. Meus recadinhos foram dados, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!